Como é que eu melhoro a minha afinação no violino, Ricardo? Dois exercícios num vídeo muito rápido e que no final eu tenho uma surpresa, um presente pra você no final desse vídeo. Primeiro é o exercício do padrão de dedos que você pode fazer. Que é o que o exercício de padrão de dedos? É isso aqui, ó. Você vai fazer em todas as cordas igual. O padrão de dedos é o vermelho que a gente fala dentro do nosso curso, que é onde a mão fica assim. E aí você vai fazer devagar, com calma, colocando os dedos bem no local correto e repetindo isso. Com isso você tá criando uma memória muscular com esse exercício. Certo? E aí você vai fazer o exercício de padrão de dedo, que é esse som aqui, ó. Você vai fazer devagar isso. Coloca os dedos, deixa todos na corda. Ré, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Ré, 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 ré. Você vai fazer isso na lá, na ré, na sol e na mi, todos os dias, por uns 15 dias, com calma. Colocando o seu dedo bem no local correto, com a postura da mão correta. Repetição do correto gera memória muscular do correto e você desenvolve a habilidade. Você vai ver que em uma semana, 10 dias, 15 dias, a sua afinação, a sua mão esquerda, o seu som, vai melhorar muito. Outro exercício, segundo exercício, é a escala com prepara, que eu passo para os meus alunos. O que que é? Eu faço uma escala de ré maior com um prepara no meio de cada nota. Então é assim, ó. Prepara. 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 Sempre no prepara, eu penso e coloco o dedo no local bem correto. Eu não coloco e ajusto, não. Eu coloco devagar para colocar no lugar certo. Quanto mais você repetir disso, mais dias, dá um tempo de uma semana, 10, 15 dias, fazendo todos os dias com calma. Vai acelerando depois conforme você vai vendo que está ficando muito fácil. Eu tenho certeza que você vai melhorar a sua afinação, que você vai melhorar a sua mão esquerda na hora de tocar bem afinadinho. Faz e me conta. Deixe o seu like nesse vídeo aqui, o seu comentário. E se inscreve no canal Dicas para Violinistas, para dar uma força para a gente chegar nos 100 mil inscritos. Compartilhe aí com seus amigos. E se você quiser, eu vou te dar agora 30 dias gratuitos. Não sei se ainda está disponível quando você está vendo esse vídeo. Mas no meu WhatsApp, que está aqui na descrição de todos os vídeos do YouTube, na página do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. Você no meu WhatsApp, você vai mandar uma mensagem escrita assim. É só assim que vai liberar 30 dias gratuitos do meu curso. Hashtag Aprender Violino. Só isso no meu WhatsApp, eu vou te liberar 30 dias gratuitos do meu curso de violino. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e até mais.